E uma feira traz novidades do mundo fitness. A mostra acontece no Centro de Convenções de Goiânia, com exposição de artigos esportivos, cursos e atividades físicas. Veja com a Melanie Bessa. Se você é da Turma Maromba, não pode perder esse evento de jeito nenhum. E se você não é, é hora de sair do sofá. E eu vou dar essa dica também para as pessoas. Treine uma semana. Apenas uma semana. Se não gostar, para. É amor. Com essas umas semanas, chegou no último dia, eu falei assim, é isso que eu quero. Até amanhã, Goiânia é a capital fitness do Brasil. A feira traz novidades para profissionais, estudantes, empresários e praticantes de atividades físicas. Tênis, moda, roupa, suplemento, alimento, literatura, livros sobre a área. As empresas de moda fitness anunciaram que estarão com descontos de até 70% na moda fitness. E por falar em novidade, que tal essa bicicleta que garante sete vezes mais intensidade no exercício? E é claro, perda de calorias? Durante todo o dia, cursos, aulões, campeonatos e feira de artigos esportivos, a feira acontece no centro de convenções e a entrada é gratuita. Coragem, deixa de preguiça, venha se exercitar. 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 Coragem, deixa de preguiça, venha se exercitar.